oi pessoal aqui é o remeneta e nós estamos em mais uma edição da coluna meu carrinho para o blog no instante a coluna nesse mês está bem recheada tem muita coisa mesmo e não tem coisa só para mim o que me leva a explicar para todo mundo acompanhar o vídeo até o final porque no final vou falar de uma coisa que vai acontecer aqui no blog e vai começar a parte dessa semana mesmo então é isso espero que gostem e continuem comigo até o final vamos lá para começar como sempre eu vou falar dos jogos físicos e que é muita coisa mesmo que eu tenho para mostrar eu me descontrolei um pouco e teve feirinha de livros perto de casa isso já explica tudo o primeiro livro que eu comprei é o as vantagens de ser imensível do steven tiboski lançado por aqui para estourar oco essa aqui já é a segunda edição com a capa do filme que estreou sendo um ano em outubro agora mesmo que foi dirigido pelo próprio steven tiboski e também fez a adaptação do livro para o roteiro e esse livro aqui é altamente recomendável várias pessoas já me recomendaram ele e eu tenho visto muita resenha positiva do livro tanto no scooby quanto em outros blogs a ele fala sobre a adolescência sobre um rapaz que não se a não consegue se adaptar muito bem a sua vida na escola que é o charlie que é o protagonista do livro e que na história através de cartas tô muito animado para ler esse livro e espero ler ele logo ele é bem fino e assim que eu ler ele vai ter resenha dele por aqui outro livro físico que eu também comprei foi o belo desastre da jenny mcguerr lançado por aqui da estoura verus a como todo mundo sabe eu já li o belo desastre já tem até resenha do livro aqui no blog mas foi um livro que eu precisava ter na instante eu tava com uma incrível necessidade de reler esse livro aqui enfim ele acabou se tornando um guilt pressure pra mim e guilt pressure você não explica você apenas se joga nele enfim assim como várias pessoas falaram parece ter um petiço nesse livro aqui que te faz você gostar dele e eu gostei muito então eu resolvi comprar um é isso nesta mesma leva eu comprei uma gráfica nova que eu já tava querendo ler há muito tempo eu também vi o filme primeiro e muita gente acabou me recomendando quando eu falei de vírus de vingança aqui no blog e no blog que é o Scott Perry o encontro o mundo do Brian Lee O'Neill lançado por aqui pela companhia das letras o trabalho da companhia das letras nessa nessa gráfica nova você ainda não é só o primeiro volume são três volumes tá incrível a capa é enrolachada aqui as ilustrações são fantásticas do livro e como todo mundo sabe ou a maioria deve saber Scott Perry conta a história do Scott que é um canadense que basicamente não faz nada não trabalha só toca numa banda de fundo de quintal que se apaixona pela Ramona que é uma entregadora da Amazon e só que só pra ele ficar com ela ele tem que enfrentar os sete super namorados do mal dela então a graphic novel vai contando esse encontro dele com esses vilões né com os vilões dela então eu gosto muito da história do filme então espero também gostar da história da graphic novel e por último nessa naiva finalmente eu comprei The Mark of Athena o terceiro volume da série The Heroes of Olympus do Rick Riordan sim eu já consegui terminar de ler The Last Hero e vou contar pra vocês no nosso próximo diário de leitura é lógico na resenha aqui no blog e eu tô muito animado pra ler The Song of Neptune e The Mark of Athena esse aqui é simplesmente o maior dos três já lançados então eu tô com muito medo do tempo que eu vou levar pra ler esse calhamaço aqui mas eu espero gostar tanto quanto eu gostei de The Last Hero e eu espero gostar tanto quanto eu gostei de The Last Hero além desses quatro livros que eu comprei nessa live tá tendo feirinha de livros aqui perto de onde eu moro então é lógico toda vez que a feirinha vem pra cá pro bairro eu vou lá ver se tem alguma coisa que me agrade e dessa vez tinha porque demora um tempo pra ver livros que chamam a minha atenção e tinham livros assim que eu queria e que tava num desconto fantástico o primeiro deles é o terceiro volume da série Feios Especiais do Scott Westerfeld eu tô desde o lançamento desse livro correndo atrás dele mas eu nunca encontro abaixo de 40 reais e se eu encontro é na Submarino e eu tenho sérios problemas pra comprar na Submarino então quando eu vi o livro na feirinha por 15 eu falei é meu peguei ele na mesma hora tô doido pra ler esse livro aqui ele basicamente é o volume final da série Feios já que o livro extras é um livro extra da série esse aqui é o último livro contando a história da Terry Youngbrood e eu tô muito, 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 muito atento com essa do que o Scott apronta com esse final aqui também na feirinha junto com os especiais nessa mesma barraca eu encontrei Legend, o lançamento da editora Prune, da Mary Lou por nada menos que 10 reais eu escrevo aqui a Lívia Dr. Chabok recomenda muito ele ele é uma distopia que se passa nos Estados Unidos futurísticos onde o governo chamado República controla tudo e a todos e nós temos esses dois pontos de vista que é da soldada do Jun, que faz parte da República e do rebelde Day, que ele é fugitivo da República então nós temos esses dois pontos de vista e de repente os dois personagens se encontram então eu tô muito, muito, muito animado pra ler esse livro sem falar que ele tava muito barato, gente tava 10 reais na feirinha e ele é lançamento e não é o preço dele então eu tive que comprar na hora, não resisti a gravação interna dele está fantástica a sinopse dele também é muito, muito, muito boa então eu espero ler e gostar acho que vai ser uma das minhas próximas leituras, enfim então assim que eu ler, adianta pra falar pra vocês o que eu achei dele Bom, os livros que eu comprei pra mim foram só isso só esses, né? mas o vídeo ainda não acabou eu vou falar que a partir de quarta-feira já entra no blog a promoção de Natal desse ano do Na Minha Estante eu já comprei os brindes, na verdade eles já estão aqui eu não vou mostrar pra vocês, só quarta-feira que eu vou mostrar quais são os brindes são três livros um contemporâneo, uma distopia e um sobrenatural junto vai ter, claro, vários outros vídeos vai ter marcadores, vai ter livretos vai ter bottom vai ter também uma eco bag então o prêmio desse ano está bem legal vocês vão ver então quem quiser participar só entrar quarta-feira no blog que o post com a promoção já vai estar no ar e vai ser através do Refricopter então vai ser bem legal o sorteio vai acontecer no dia 25 de dezembro no Natal mesmo porque vai ser o presente Natal do blog pra vocês então, quem está assistindo o vídeo no YouTube quarta-feira, se quiser participar é só clicar aqui no link do blog aqui embaixo que vocês vão ver então espero que todo mundo participe foi isso, era isso que eu tinha pra dizer se gostou do vídeo, curta compartilhe com todo mundo comente, não deixe de comentar eu respondo todos os comentários quem está assistindo pelo YouTube se inscreva no canal aqui em cima eu sempre atualizando com vídeos pro blog e pro vlog é isso pessoal espero que tenham gostado dessa nossa edição de novembro da coluna Meu Carrinho até o nosso próximo encontro porque aqui foi o Hermeneto tchau pessoal e até o nosso próximo vídeo